Bom dia, Rádio Acerca, ô doutores, a pedido do senhor aqui, tô filmando aqui os pombo-reprodutores machos Aí esse daqui, o pai da tanque aí, doutores, esse azul aí, ó, a mãe tá do lado de lá na reprodução A linha aí dos vermelho aí, ó É, ó, como tão aí, ó doutores Esse magotado lindo, doutores É van 1 esse magotado Aqui tá o seu produtor aqui, ó Esse aqui é o pombo-ás do Independência, ó Esse pombo é Pacheco É um pombo do bem do Rio de Janeiro Aqui em cima tá o Janssen Aqui tá os pombo aqui, o Estiquimbu, Joaquim Padeiro Ó os escurrião aí, ó, guai Ó o irmão do tanque do senhor aí, ô doutores Aqui tá a pombada, ó o outro aqui, a ardosa aqui, esse aqui é filho daquele pombo-ás Ó o português aqui, anilha direta de Portugal, o Vanu, doutores Esse daqui, ó Ó os black boys aí, ó Esses todos tem duas anilhas, são black boys É consanguíno, ó o pombo aqui do topo da gama, ó Com o alemão Ó o pombo aqui, doutores O pai do consanguíno do senhor aqui, ó 217 Ó o outro alemão aqui, ó doutores Flabídio Durães A pombada tá toda mudando aí, mas São muito bonitos os pombo Ó o outro Obrigado.